E aí 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 Eu não entendi a toa bang e dá para fazer ali atrás da caixa Abriu Não, voltou, voltou, voltou Voltou do meio Fundo A e dois para meio Fundo A Fundo A Fundo A no vento Eu não é base É que tinha um cara Fundo B Cara, ele estava de AWP Desgraçado Não, ele estava de AWP Não, tinha um cara de AWP kenn Poxa, a curta Tá que pare, não? Não é, que apareceu o nick do cara? Tá, não apareceu de novo. Então por aí. Mas foi tapa de verdade mesmo, ou só um tapinho aí? Tem fundo B aqui, de AWP. Ó, 99 do Pânico, 60 do BTN. 3B rushando. 3B rushando agora. Mais dois, mais dois, mais dois. Tava pro lado da casa aí. Olha só esses dois. O que esse cara tá fazendo, meu Deus? Que porra de... Que caralho, mané? Que porra de... Que porra de... Que porra de... Cara, esse cara aqui é muito legal, ele dá pra mim normal, cara. That sucks, cara. Que a próxima VIP vai demorar pra vir, o que você acha, pãozinho? Meu filho, eu acho que você tem que parar de jogar e voltar pras aulas de português, mano. Que eu quase que não entendo a tua pergunta. Que eu quase que não estou indo derrubando agora, mas é muito legal. Aeeeei aeiii aeiii aeiii. Aeeeei 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 aeeeei. Tockei grenada. Onde é que eu tô, velho? Tipo, pra chegar uma VIP que foi lançada na China, leva em torno de seis meses pra vir pro Brasil. Isso é padrão. Tem muita VIP que tem lá, que não tem aqui ainda, velho. Então não fica sonhando, tá ligado? Sobe aí de novo, pô. Sobe aí de novo, pô. Onde é que eu tô com o meu Bomb? Não, o que eu achei que eu ia fazer? Mas aí é foda. Falei? Fundo B, fundo B. Fundo B, fundo B. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Ah! 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 Ele tá de pé, ele tá esperando tu ficar na posição. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Muito obrigado pelo umbit cara, eu consegui ver agora velho. Obrigado é o mesmo, tamo junto. Eu tô sem a aba aqui pra mim ler, calma aí que eu vou abrir aqui, se você mandou mensagem. Minuto. Ah, qual o segredo pra subir em um lugar alto dessa forma? É só segurar o W, S e espaço contra. Onde tá? Voltei já. Eu tô esperando o board aqui. Cara, era pra tu ir com as tuas desgramado. Granada. Tá, o leão foi posto na coisa. Já passou por dois. Mais um respawn nosso. Mais um respawn nosso. Mais um respawn nosso. Põe, deixei minha conta com o Nex pra fazer MD1. Qual a probabilidade dele ter ido com o Cheater? Cara, eu não sei, mano. Tipo, eu conheço o Nex, tá ligado? Ele é um cara, tipo, muito gente boa. Muito tranquilo, cara. Eu não acredito que ele tava fazendo o Du com o Cheater. Sem saber que o cara é Cheater, tá ligado? Tanto é que no clipe que me mandaram do cara lá cheatando, na hora, tipo, ele ficou sem reação, obviamente, fechou o live, mano. Tipo, porra, velho. Todo com o cara, o cara tá cheatando. Porra, descobri agora, caralho. Fudeu, mano. Tá ligado? Porra, mano. Porra, 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 porra. Tipo assim, eu não acredito que foi intencional, tá ligado? Eu acho que ele realmente não sabia, mano. Eu tô falando porque eu conheço o cara, velho. Mas acontece, né, mano? Tanto é que é por isso que eu não gosto de fazer dupla com quem eu não conheço, tá ligado? Eu falo, escarapãozinho, como que joga contigo? Irmão, vira membro do canal, assina, subi na Twitch, tá ligado? E tipo assim, pô, o cara vai tá pagando pra jogar comigo, entende, mano? Tipo assim, então, é aquilo, cara. Cara, eu prefiro jogar com amigo meu, tal, essas paradas, do que aceitar todo mundo, tá ligado? Pra jogar. Vai, a mulher do Chris. Mas a mulher do Will Smith zoava o Chris pra caralho. O Chris azou uma vez, aquela macaca careca. Eu também. Ah, mano, cada um é cada um, velho. Não vai mudar a minha vida, tipo... Você ou eu entender isso, tá ligado? Os caras continuam ganhando dinheiro, tá rico. E não é isso aqui, velho. Discutindo por um assunto que não vai levar em nada. Não é relevante pra ninguém. E isso aí, fofoca de momento, cara. Nada demais. Os caras ver aqui, foi ia, mano. Esse LivePix cobra taxa do que você ganha? Sim, mano. Cobra sim. Tipo assim, a pessoa manda um real, eu recebo, sei lá, noventa centavos, tá ligado? A pessoa manda dez reais, eu recebo nove e pouquinho. É tipo isso. Mas é da hora, mano. Porque, tipo... Tipo assim, por um real, mano, aparece a mensagem de vocês na tela, falando nome e tal, tudo. Tá ligado? Tá ligado? Tipo, melhor do que vocês mandarem ação real direta no meu Pix e eu ler o bagulho. Tá ligado? Acho que a interação fica mais legalzinha. Tá ligado, mano. Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Ponte, ponte. Voltou. Não, 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 não. E se mandar cento e noventa e cinco reais, eu não sei, mano, vou receber, sei lá, cento e oitenta e pouco, cento e noventa, não sei. Mas a taxa é bem baixa, tá ligado? É bem pouquinho a coisa a diferença. Tô com quarenta de vida aqui, velho. Matei fundo já. Eu pô, quando a Patrícia Calciandoro ainda não, mano. Deixei ela mestre quatro lá. Tchau. 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 Tchau.